Giovanni aqui da praia e nesse vídeo eu vou mostrar pra você mais um vídeo da construtora Vetter Empreendimentos. O vídeo é dela, não é meu, é um vídeo fornecido por ela, onde eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo o andamento das obras de mais um prédio deles, que é o Sunset Tower, um empreendimento lançado recentemente. Ele possui 64 apartamentos no total, são apartamentos com duas ou três suítes aí de 79 metros privativos ou em torno de 120, 124 metros privativos cada apartamento. Dos 64 apartamentos, bom, isso eu te falo lá no final, presta atenção no andamento dessas obras do Sunset Tower e no final eu vou te dar algumas informações bem relevantes, legal? Presta atenção no vídeo aí. E aí E aí E aí E aí Bom, se você prestou atenção no vídeo, O prédio percebeu que o Sunset Tower está no início das obras, bem no início, na parte da fundação. Como eu ia dizendo, o prédio ele conta com 64 apartamentos no total, são quatro apartamentos por andar, com duas ou três suítes. Desses 64 apartamentos, eu tenho hoje, adivinhem quantos apartamentos disponíveis para venda? Apenas sete. Nesse mês de abril de 2021 eu tenho apenas sete apartamentos disponíveis no Sunset Tower. A previsão de entrega do Sunset Tower é para agosto de 2024. Olha só a velocidade de vendas desses apartamentos. A construtora Véter é muito conceituada aqui na região. Mas além disso, temos também a grande valorização da nossa cidade de Balneário Pissarras. Você deve ter percebido que eu estou aqui no calçadão, frente mar, a parte que está sendo revitalizada. Na verdade, não revitalizada. A parte nova do calçadão, beira mar, aqui em Balneário Pissarras. E tudo aqui está ficando muito bonito, muito legal. Se você está procurando, pensando em comprar um bom apartamento, seja ele para moradia ou até mesmo para investimento, essa é a hora, esse é o momento. Se você estiver assistindo a este vídeo no YouTube, na descrição vai ter um link. Se você estiver assistindo no Instagram, lá na minha bio, na descrição do meu perfil, também vai ter um link. Clica lá, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui pelas praias, Balneário Pissarras, Penha. Conheça este empreendimento, Sunset Tower. Tenho certeza que você vai gostar. Então vai lá, clica logo, não deixa para depois não. Grande abraço e a gente se vê por aí, num próximo vídeo.